Oi gente, meu nome é Marconi Batista Costa e este DVD é sobre o Governador Valadares. E este é o meu livro, Pura Liberdade, A Rula da Moda. Espero que vocês gostem das paisagens e dos sons das motos. O bairro Elvamar. A Vitoruna está a 1.123 metros acima do nível do mar. O bairro A A Rula é o método do mar. Agora, entramos na estrada de chão. Existem duas versões para a origem do nome Ibturuna. Ambas são indígenas. Na primeira, Ibi significa terra, Tur significa grande ou muito alto, e Una é preta. Na segunda versão, Ibtur significa mistura de terra com pedra, e Una também significa preta. E aí E aí Vamos lá. Aqui está o ponto onde começa a subida para o pico. Estamos em frente ao campus 2 da Univalle. Estamos em frente ao pico. Uma das cachoeiras ao lado da estrada. Mais uma cachoeira. 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 O topo está bem próximo. Aí é para os Araújos e o centro. As bicicletas e motos de trilhas passam por aqui. A santa, Nossa Senhora das Graças. É chato morar na capital mundial do Bolívar. A santa, Nossa Senhora das Graças. A santa, Nossa Senhora das Graças. Olha só que pista da ilha. Alguns trechos são bem arboizados. Até a próxima subida. Feirinha que acontece aos domingos de manhã na Praça dos Pioneiros. A feirinha de quinta-noite. O nosso mercado municipal vale a pena ser visitado. A esquina dos Pedristas, outro ponto que possui todo o folclore. O GV Shopping, ponto obrigatório de visita. O GV Shopping. A estação ferroviária, inaugurada em 1910. A sede do Corpo de Bombeiros. A rodoviária. A prefeitura. A prefeitura. A açucareira, onde todos os anos acontece a maior festa da fantasia do Brasil. A vendida JK. A vendida JK. Avenida Minas Gerais, no bairro Granduquesa, chegando no bairro Morada do Vale. Más do Corpo de Bombeiros. A propósito de avaliação, a eleva aborada em 208. O Sede do Corpo de Bombeiros. Os B. Apósitos de avaliação, já está ficando cerca. A 10 à 16 ao 17. A CIDADE NO BRASIL Uma vista panorâmica de um loteamento próximo ao bairro Morada do Vale. Realmente é um belo visual. A CIDADE NO BRASIL O Tiro de Guerra O bairro de Santa Helena O CARAPINA 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 O pátio da Companhia Vale do Rio Doce A Catedral de Santo Antônio, na Avenida Brasil A Igreja Batista do Esplanada, na Rua Graça Aranha A Igreja Batista do Esplanada, na Avenida Brasil O Parque de Exposições A Ponte que liga o Vila Is ao bairro São Paulo A Igreja Batista do Esplanada A Igreja Batista do Esplanada, na Avenida Brasil Uma Vista do Sítio das Flores A Igreja Batista do Esplanada, na Avenida Brasil Uma Vista do Alto Esplanada Governador Valadares já teve cinco nomes além do atual O primeiro foi Arraial do Porto de Dom Manuel, em 1734 O segundo foi Porto das Canoas, em 1808 O terceiro foi Santo Antônio da Figueira, em 1888 O quarto foi Distrito de Santo Antônio, em 1889 O quarto foi Distrito de Santo Antônio de Bom Sucesso, em 1889 E, finalmente, o nome de Governador Valadares, em 30 de janeiro de 1938 E, finalmente, o nome de Governador Valadares, em 1889 Uma Vista de Cima do Bairro Santa Helena E, finalmente, o nome de Governador Valadares, em 1889 A Igreja Batista do In king Guardadares, em 1888 A Igreja Batista do Cime do Cima do Cima do Cima do Cima do Cima do Cima do Cagab Jones A Igreja Batista do Cima do Cama do Cima do Camos Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos agora fazer uma rápida visita ao distrito de Xonim de Cima, a 34 quilômetros do centro de Valadares. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vamos agora ver os clubes campestres da cidade O Recanto da Pantera, no bairro Santa Helena Legenda por Sônia Ruberti 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 O Garfo Clube, na Ilha dos Araújos, sempre atuante nos esportes. O Garfo Clube, na Ilha dos Araújos, sempre atuante. O Garfo Clube, na Ilha dos Araújos, sempre atuante. O Garfo Clube, na Ilha dos Araújos, sempre atuante. O Garfo Clube, na Ilha dos Araújos, sempre atuante. O Garfo Clube, na Ilha dos Araújos, sempre atuante. O Garfo Clube, na Ilha dos Araújos, sempre atuante. Olha só o visual desta lagoa. A ADB no bairro Capim, a APCF no bairro Cardo, né? O Minas Clube no bairro Elva Mar O Aetê Clube no bairro Vila Isa com suas lindas lagoas e piscinas O Minas Clube no bairro Vila Isa com suas lindas lagoas e piscinas O Minas Clube no bairro Vila Isa com suas lindas lagoas e piscinas O Minas Clube no bairro Vila Isa com suas lindas lagoas e piscinas O Minas Clube no bairro Vila Isa com suas lindas lagoas e piscinas O Minas Clube no bairro Vila Isa com suas lindas lagoas e piscinas O Minas Clube no bairro Vila Isa com suas lindas lagoas e piscinas O Minas Clube no bairro Vila Isa com suas lindas lagoas e piscinas O Minas Clube no bairro Vila Isa com suas lindas lagoas e piscinas Música Esta é a segunda Ela tem um volume de água maior E é frequentada por muito mais pessoas Música Música Este lugar é um pedaço do paraíso Música 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 Voltamos a estrada Música A cidade de Coroacins Música Os peões da corrida de argolinha Música Os pilotos que participam do motocross São todos amigos de longa data E o evento é mais uma Compraternização do que uma competição Música 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 E o Campus 2 da Univale no bairro Conjunto C Música 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 O Palácio da Cultura na Avenida Brasil onde também funciona o Teatro Atiaia Música 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 O Bar Manacá, no Vila Bretas, próximo ao Eteite. Estes são 14 membros da Academia Valadarense de Letras. A presidente da academia é a dona Ruth Soares. A academia tem 25 membros no total. O bem mais valioso que o dinheiro pode comprar é o conhecimento. A autoescola Fortunato, cliente especial do livro Pura Liberdade. Pura Liberdade. Muito obrigado a todos. Espero vê-los em Valadares.